Música Cuidado! Os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas O ar está gelado e a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando, os zumbis olhando A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas Cuidado! Os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os vampiros estão voando e os lobisomens caçando A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado! Os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, 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 olá, é dia das bruxas É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu uso passos, quem está vindo? Eu vejo um fantasma, oh não! Eu vejo um fantasma, corra! Eu vejo um fantasma, hahaha! Eu vejo um fantasma, hahaha! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu uso passos, quem está vindo? Eu vejo um zumbi! Oh não, eu vejo um zumbi! Cuidado! Eu vejo um zumbi! Hahaha! Eu vejo um zumbi! Hahaha! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu uso passos, quem está vindo? Eu vejo um vampiro! Eu vejo um vampiro! Oh não! Eu vejo um vampiro! Cuidado! Eu vejo um vampiro! Hahaha! Eu vejo um vampiro! Hahaha! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu uso passos, quem está vindo? Eu vejo uma bruxa! Oh não! Eu vejo uma bruxa! Me salve! Eu vejo uma bruxa! Hahaha! Eu vejo uma bruxa! Hahaha! Olá a todos! É Halloween! Prepare-se para o susto! Vamos! Está passando Esta noite Prepare-se para o susto É Halloween É Halloween É Halloween Fique na luz É Halloween É Halloween É Halloween É o deleite dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween O que você está fazendo esta noite É Halloween É Halloween É Halloween Prepare-se para o susto É uma noite de neblina Está pronto para o susto Tem zumbis e bruxas Por toda parte A lua está cheia Acabou de aparecer Lubisomens e vampiros Vão morder Prepare-se para o susto É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween Fique na luz É Halloween É Halloween É Halloween É o deleite dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween O que você está fazendo esta noite É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo um fantasma Oh não Eu vejo um fantasma Corra! Eu vejo um fantasma É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo um zumbi Oh não Eu vejo um zumbi Cuidado Eu vejo um zumbi É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo um vampiro Oh não Eu vejo um vampiro Socorro! Eu vejo um vampiro É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo uma bruxa Oh não Eu vejo uma bruxa Salvem-me Eu vejo uma bruxa É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo um esqueleto Oh não Eu vejo um esqueleto Se esconda Eu vejo um esqueleto É Halloween E os fantasmas e vampiros estão voltando Ao seu redor Ao seu redor você os vê Fica até pálido E sente medo Coração acelera Através da neblina dá pra ver Vampiros vindo Lobos uivando Dá até medo Pra cima e pra baixo Bem do seu lado Perto ou longe E até grudado Bruxas, vampiros E muitos sustos Lobos, feitiços Bonecos de vudo Não pode correr É noite de Halloween Não pode correr É noite de Halloween Tenta correr pra sua casa Você não quer Você não quer Ficar aqui Ficar sozinho Você até tenta Chamar os amigos Você os ouve Ouve ruídos No telefone Pra cima e pra baixo Bem do seu lado Perto ou longe E até grudado Bruxas, vampiros E muitos sustos Lobos, feitiços Bonecos de vudo Não pode correr É noite de Halloween Não pode correr É noite de Halloween Ao seu redor Você os vê Fica até pálido E sente medo Coração acelera Através da neblina Nada pra ver Vampiros vindo Lobos, feitiços Lobos, feitiços Dá até medo Pra cima e pra baixo Bem do seu lado Perto ou longe E até grudado Bruxas, vampiros E muitos sustos Lobos, feitiços Bonecos de vudo Não pode correr É noite de Halloween Não pode correr É noite de Halloween Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau